Eu não sei se vais ouvir-me, estás aí ou não Eu não sei se compreendes a esta oração Se eu perdiço uma estranha que o coração perdeu É a oferta que eu tô pronto, se eu já for gosto igual eu Por longe do mundo perdi Peste do mundo perdi Pai, eu corri Por dias que ensinar eu oro a ti Longe do mundo perdi Pai, eu corri Estrela no fim Quem vai ouvir-nos Quem sofre assim Eu não sei se o patrocinado E o mundo é céu tão só O mundo é só tão vaga o mundo Pelo solar os dias Eu não sei se o mundo Pelo, pelo, pelo Pelo, pelo, pelo Que caiu, eu não sei Pelo, 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 pelo E este é o povo de mim Não vou ouvir meu chamar assim Devia esquecer aqui ao olhar Hoje no mundo esperto de ti Aplausos